Sons de acordeon, entre sem bater, senta sem pedir, venha se quiser sentir o cheiro de cacau que traga em mim. Herança de Santa Luizinha, que luz por mim, desde a Bahia. Passei pra dentro, leio tomar um cafezinho, eu vim tocando essa sanfona no caminho, o meu avô também puxava um folhezinho, o mesmo de Luiz e do Minguinho. Passei pra dentro, leio tomar um cafezinho, eu vim tocando essa sanfona no caminho, o meu avô também puxava um folhezinho, o mesmo de Luiz e do Minguinho. Disse o Luiz e do Minguinho, disse o Buca, Zeca, Dixia e Osvaldinho. Meu Luiz e do Minguinho, disse o Buca, Zeca, Dixia e Osvaldinho. Casa de Ferreira, Sons de acordeon, entre sem bater, senta sem pedir, venha se quiser sentir o cheiro de cacau que traga em mim. Herança de Santa Luizinha, que luz por mim, desde a Bahia. Passei pra dentro, leio tomar um cafezinho, eu vim tocando essa sanfona no caminho, o meu avô também puxava um folhezinho, o mesmo de Luiz e do Minguinho. Passei pra dentro, leio tomar um cafezinho, eu vim tocando essa sanfona no caminho, o meu avô também puxava um folhezinho, o mesmo de Luiz e do Minguinho. Disse o Luiz e do Minguinho, disse o Buca, Zeca, Dixia e Osvaldinho. Disse o Luiz e do Minguinho, disse o Buca, Zeca, Dixia e Osvaldinho. Oh, foot. Oh, foot.